Vai sair jogando o time do São Paulo, a bola com o Oswaldo, Oswaldo tá dominando, enfia a bola, com o Gansson, vou gritar o gol do São Paulo, bateu, tira pro goleiro, goooooooool! É do São Paulo! É do tricolor mais querido do mundo! Oswaldo olhou, falou, não sou garçom, mas vou servir, rolou de primeira! A entrada meio na Tiaguanal, exatamente aonde o Gansson poderia concluir, dominou pro pé direito, do pute leve para o pé esquerdo, adiantou um pouco, tirou do goleiro, e põe a bola no fundo do gol, e faz o primeiro gol do São Paulo, e eu quero é mais! Ganso, Ganso, Ganso com ele não tem, talvez, ele foi pra rede outra vez, eu quero é mais! Ganso, Ganso é do São Paulo, é do tricolor mais querido do mundo, é do São Paulo, é do São Paulo! 23 jogados desse primeiro tempo, 1 para o São Paulo, 0 para o Flamengo, assina, assina, assina o gol, Ganso! É que quem tá falando é o Ganso, esse gol foi pra vocês, é mil! E como valeu, porque vem São Paulo, Luiz Fabiano vai chegar, São Paulo vai marcar, bateu o Ganso na boca, a bola dominada por ele, tranquilidade, e gol! É do São Paulo, é do Ganso, Luiz Fabiano recebeu, o lateral foi pra área, o Ganso pegou de chapa de pé direito, o Felipe defendeu, ele falou, ah, com o direito não deu, então pega essa com o pé esquerdo, Toca a bola pro fundo, no gol, o goleiro batido, Ganso pra na bala, Ganso de bem com a vida, ele é mais! Ele marca de novo, numa tarde de Ganso, no futebol do Ganso, bateu com o Capeguri, depois do passe milimétrico dado pelo Luiz Fabiano, é do São Paulo! Do lateral, arremesso batido, bola no Luiz Fabiano, cruzamento pra pato, balazo, cruzamento pra Ganso, bateu de pé direito, na volta com o pé esquerdo, Fuzilou de novo o Ganso, e marca o segundo do Tricolor, dois para o São Paulo, zero para o Flamengo, assina, assina, assina o gol, Ganso! É que quem tá falando é o Ganso, esse gol foi pra vocês, viu? Valeu, e como valeu, é o segundo do Ganso, o segundo do Ganso, Bande News FM em 20 minutos, tudo pode mudar!